Deus estava mais de olho nos sete dias do que no sacrifício A Bíblia diz assim, olha, não vindo porém, Samuel, a Gilgal, faltava tão pouco Faltava tão pouco Ele não ia vencer uma coisa, deixa eu te dizer Você tem que aguentar até o final Sabe por quê? Porque você não está vencendo essa batalha pessoal sua Não, você está vencendo potestades, principados Você está estabelecendo o seu chamado Você está estabelecendo as gerações que virão posteriores a você Você está estabelecendo a sua própria firmeza espiritual do Senhor Não vindo porém, Samuel, a Gilgal, o povo se espalhava A Bíblia nada mais, nada menos está fazendo do que Refletindo a nós, dessa geração, o que ocorreu naquele dia Ele está dizendo precisamente Não vindo porém, Samuel, ou seja, Samuel não havia chegado O povo se espalhava dele Se a Bíblia registra é porque isso estava incomodando Saúl Então disse Saúl Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas Em outras palavras, ele estava dizendo Eu sou sacerdote hoje Olha aí Gente precipitada no chamado Gente que está dizendo Deus, o Senhor falou que vai me usar, sim, vai me usar E aí começa a fazer com a própria mão Ei, espera o teu tempo Espera a tua hora Deixa Jesus trabalhar no teu caláter primeiro Deixa Jesus aperfeiçoar Deixa Jesus te forjar Quando Jesus te forjar direitinho Você vai ver que essa não é sua função E oferecer o holocausto Em resumo Ele fez o sacrifício Assim como ele pretendia E a Bíblia diz que E sucedeu Que achando ele Te ofereceu o holocausto Eis que Samuel chegou E Saúl e saiu ao encontro para o saudar Um pouquinho Só um pouquinho Sabe como a Bíblia chama esse tempo? Que pra nós parece uma tortura A Bíblia chama de Só um poucozinho De tempo E é por causa da luta que parece que o relógio não gira É por causa da prova que parece que o tempo não passa É por causa das afrontas que parece que nós não vamos conseguir chegar no outro dia Mas a Bíblia está dizendo É só mais um poucozinho De tempo De tempo Que o que há de vir O que levou Saúl A agir dessa forma? Olha o que a Bíblia diz Então disse Samuel O que fizeste? Disse Saúl Porquanto via Que o povo Se espalhava O que ele diz? Via O que está diante dos teus olhos Cuidado Para o que está diante dos teus olhos Não te influenciar Na maioria das vezes Deus fala que vai fazer algo Que é totalmente Radicalmente diferente Daquilo que você está vendo Na maioria das vezes E não todas as vezes Deus fala exatamente Conclareando Aquilo que os teus olhos veem Porque é sobrenatural E a Bíblia nos diz ainda mais profundamente Através de Paulo Falando das grandezas do Senhor Ele diz O que olhos não viram O que ouvindo não ouviu O que não subiu Ao coração do homem Foi o que Deus É o que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Não é o que o olho viu Não É o que nem sequer subiu Ao coração do homem Aleluia 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 Ela passou Ela na galha É sério Mortando o verde O povo se espalhava de mim E tu não vinhas Nos dias aprazados Olha o que ele diz Ele está dizendo Eu tinha uma expectativa A minha expectativa Cuidado com as tuas expectativas Não haja conforme a tua visão E nem conforme as tuas expectativas Ele está entendendo Por que você está na consagração? Porque Deus está querendo te levar Para a dimensão dele Ele não age conforme a tua visão E nem conforme a tua expectativa Ele age conforme o sobrenatural E os filhos teus já se tinham juntado Em mim demais Os inimigos Olha o que ele diz O contexto em que eu estava inserido Os inimigos já estavam se aproximando Para me consumir Saúl faz um relato muito preciso E aqui na verdade Entre aspas Numa tentativa de justificar A sua postura A sua ação Que na verdade Se nós formos avaliar Somente a justificativa dele É na verdade uma reação E é isso que acontece conosco Nós temos uma reação Mediante as coisas que nos cercam As circunstâncias que nos cercam Nós vemos aqui Que ele foi corrompido Quando ele se justifica Nós descobrimos aqui O que influenciou ele E que são coisas Que estão no nosso contexto São coisas que nós vemos Todos os dias Que começam a nos influenciar A querer agir Da nossa forma São coisas que nós assistimos Todos os dias Que começam a nos influenciar É a nossa visão Que começa a querer nos levar Para um caminho contrário A vontade de Deus E nós vemos também no nosso contexto Que são as nossas expectativas Assim como ele diz Eu esperava Era isso que eu esperava Eu esperava que você chegasse Nos dias aprazados Ele está dizendo como nós Muitas vezes dizemos Deus Eu achei que o Senhor fosse agir assim Eu achava Que o Senhor ia fazer isso Eu esperava A minha expectativa Toda a tua visão A tua expectativa hoje Vai ficar no altar Vai ficar no altar de Deus Deixa no altar de Deus E carrega a visão de Deus Carrega a visão de Deus Hoje Tá entendendo por quê? Aleluia Você as vezes parece que está andando numa esteira Não sai de um lugar Não pega a velocidade Parece que é sempre as mesmas coisas Saúl ainda não tem ideia O que ele causou Abre os seus olhos espirituais, Elisa Fecha os seus olhos físicos E abre os seus olhos espirituais Nós estamos aqui diante do quê? Estamos aqui diante de uma atitude Leviana De uma atitude que na verdade Ele chama de atitude inércia Porque agiste inerciamente Ou seja Uma atitude de loucura Diante de Deus Você se precipitou E nós estamos aqui Diante de uma justificativa humana Ele está dizendo Eu fui influenciado Pelo ambiente Saúl está dizendo Eu fui influenciado Pelo que eu via Quantas pessoas As vezes chegam pra mim e dizem Deus já falou o que vai fazer Deus já falou o que vai acontecer E você está ali Querendo assistir De acordo com a sua expectativa Você olha pra você E você não vê Não perca tempo com isso Gasta tempo em oração Pra ter os olhos abertos Espirituais E você vai começar a ver O que ninguém vê Nem pessoas Alabaçoe Emanagai Que convive com você Vai ver Alabaçoe Eu vou caminhar aqui Pra conclusão A Bíblia nos diz aqui Que ele encerrando A cerca do contexto Ele diz assim Olha Ele disse Agora Eu disse Quando ele viu Os inimigos Se organizando Em Miquimás Ele disse Agora Descerão os filhos teus Sobre mim A Gilgal E ainda A face do Senhor Namorei E forcei-me E ofereci O holocausto Que ele reconhece Forcei-me Deus está te chamando Nessa manhã Aleluia A se derramar Na presença dele Quando você se derrama Na presença dele A vontade dele Começa a fluir Quando você Vem concluir As coisas vão acontecer Assim ó Naturalmente Um dia Mais ou outro Você nem está esperando Porque você só quer Adorar Quando você está Numa expectativa Somente do céu Somente de adoração Você não está importando Como é que vai ser O culto Se o culto tem um nome Se tem um título Você simplesmente vai adorar Se vai ter resposta Pra você Ou se não vai ter Você simplesmente Adora Um dia desses Alguém mandou uma mensagem Pra mim E disse pra mim Alguma coisa Vai receber várias mensagens Assim Dizendo assim Olha Coisas desse tipo Com as minhas palavras Deus já falou Que vai fazer tantas coisas Eu não consegui Me firmar Na presença de Deus Por quê? Por quê? Eu buscava ele Eu era fiel Mas ele nunca fez Ele fazia por todo mundo Menos por mim Começamos a olhar Que quem está falhando É Deus E não nós E a gente começa A se auto-intitular De fiel E ela dizia E eu via Deus Fazendo com todas as pessoas Mas não fazia comigo E aí Olha o que as pessoas Me dizem E por causa disso Eu me afastei Ou eu me afasto Ou eu não quero mais Saber de Deus Em uma dessas respostas Eu disse Entendi Agora eu entendi É porque você está O problema aí É a sua expectativa Você quer que Deus Faça por você Eu entendi você A diferença é Eu nunca entro Num culto E não entrei Pra servir a Deus Criando expectativa Ele me deu a salvação E pra mim É suficiente O que ele fizer Além disso Queridos É lucro Porque o mais poderoso Eu já recebo Cuidado com as tuas Expectativas Com as tuas expectativas Deus já deu Deus já deu O que você não merece A salvação Deus deu de graça Pra você Se satisfaça em Cristo Não nas coisas Cuidado com as tuas expectativas Cuidado com as tuas expectativas Isso pode acabar Com o teu culto diário Isso pode acabar Com a tua vida Com Deus Cuidado com a tua visão Cuidado com a tua expectativa Cuidado pra não se intimidar Com o inimigo Aleluia 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 Eu sinto a presença de Deus Aleluia 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 Agiste loucamente Quando aquele que não guarda os mandamentos O Senhor ele age loucamente Porque ele está agindo Para a sua própria condenação É como o suicídio espiritual Porque agora Olha o que ele está dizendo agora Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino Sobre Israel para sempre Lembra do que eu falei sobre a aliança eterna? Olha o que Samuel disse para ele Porque agora A expressão agora está falando sobre tempo Sabe o que ele está dizendo? Nesse momento Se você tivesse esperado mais um pouquinho Ele está dizendo Era exatamente agora Não foi nos outros cultos Era nesse que você Não teve força de vir por algum motivo É nesse culto que Às vezes você não teve força Para ficar até o final Você não teve força para se concentrar Você se desconcentrou para alguma coisa É exatamente aí Que dava a sua vitória Que dava a sua bênção